Bate-Bola, oferecimento, Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body. Olá amigos do Tênis Brasil, estamos começando mais um Bate-Bola. Programa de hoje você vai curtir um papo legal com Bia Haddad Maia e também vamos falar sobre o Dia Mundial do Tênis. Está no ar, mais um Bate-Bola. Legal, Bate-Bola de hoje vai falar sobre o WTA de Floripa e também sobre o Dia Mundial do Tênis. Antes porém, vou lembrando para vocês, está de volta o Prêmio ASICS, é isso mesmo. Você participa da pesquisa que está no ar, aí do ladinho, né? E você concorre a uma camiseta parecida com essa que você está vendo aí na imagem. Se você está vendo o nosso programa pelo YouTube, acesse a nossa página da pesquisa www.tenisbrasil.com.br barra, bate-bola, barra. Está aí embaixo para você ver aí o endereço e acessar, ok? Participe da pesquisa e concorra ao Prêmio ASICS. Bom, rapidamente vamos trazer a matéria feita com a Bia Haddad Maia. Ela de cara já respondeu a pergunta qual é a experiência dela em relação à mídia, apesar dessa pouca idade que ela tem. 16 anos de idade e é muito assediada e tal. Então agora a gente roda a matéria com a Bia Haddad Maia. Eu acho muito bacana o pessoal acompanhar o tênis, o pessoal reconhecer o tênis, não só comigo, em relação à mídia. E em relação ao ser nova, 16 anos e pressão, eu acho que igual a mim, lá fora tem muitas meninas da minha idade, né? Então eu tenho que estar com os pés no chão, eu tenho que estar consciente que eu estou fazendo as coisas certas, que eu estou no caminho. Hoje eu saio, claro que eu estou triste pela derrota, mas eu saio muito feliz de ter conseguido fazer dois jogos bons, jogando bem, com uma menina que é top 100 e sabendo que eu posso chegar lá, né? Que as coisas estão certas. O pior seria eu jogar, assim, mal, não conseguir fazer nada e sair daqui talvez até melhor, mas eu aprendi muito essa semana e eu acho que foi bom esse resultado. E Bia Haddad Maia parece estar muito feliz com o seu trabalho com o Larry Passos. Olha, ele é um paizão, ele é um paizão, ele é muito carinhoso, eu admiro muito ele, ele faz as coisas por amor, assim, por mais que as pessoas olhem e pensem que ele é arrogante, que ele é chato, que ele é grosso, que ele é estúpido, eu tapo os ouvidos para isso, ninguém conhece ele direito, eu acho que os que conhecem sabem o quanto é duro, pô, ele vir com o Guga, crescer, ganhar o que ele ganhou e voltar agora, estar com os juvenis, né, voltar para a academia e estar todo dia, sete da manhã, estar lá, aquecendo com a gente, sair às seis da tarde, então eu sei o quanto é duro e o quanto ele faz por amor às coisas. Então, eu tive a oportunidade de viajar poucas vezes com ele e nesses dois anos eu aprendi muito, eu só tenho que agradecer a tudo que ele me proporcionou. Ela também falou sobre jogar com pessoas mais velhas, apesar de ter apenas 16 anos de idade. É que, na verdade, o tênis feminino é muito precoce, né, eu tenho a ciência disso, eu sei que tem meninas da minha idade que estão assim, então não é para eu, eu não estou acima de ninguém, eu estou no caminho certo, entendeu, eu não estou rápida nem devagar e eu acredito que as coisas vêm no tempo certo, então talvez eu não ter ganho hoje, faz parte da minha carreira, né, então eu tenho que saber lidar, sair de cabeça erguida, semana que vem eu tenho outro torneio, então eu tenho que estar bem também e é isso, é sempre positivo. Bia também falou sobre conviver com essas pessoas mais velhas fora das quadras. Da minha idade, assim, normalmente eu tenho, eu não tenho muitas amigas no, assim, no tênis, eu tenho poucas, eu conheço mais as brasileiras, assim, e no juvenil a gente acaba tendo mais, a gente se solta mais, conversa mais e tal, só que no profissional, mulher é tudo, é um bicho doido, né, então uma quer matar a outra, uma quer comer a outra, mas, ah, sempre tem, o Larri conhece bastante as meninas, então eu acabo conversando, conhecendo, tive a oportunidade de conhecer a Vênus, a Chevedova, conheci a própria Químico. E, ah, meu, eu sou de boa, assim, com todo mundo, as brasileiras também conheço bastante, e é legal, porque também não fica só naquela coisa de treinar, ir pro hotel e tal, dar uma conversada e tal, mas eu também prefiro, gosto, assim, de ficar no meu canto, ouvindo minha música ou lendo, alguma coisa assim. E ela conta um pouquinho sobre a sua vida fora das quadras. Fora da quadra, eu sou uma pessoa muito, muito tranquila, eu gosto de, muito, de ouvir música, muito, assistir filme, ah, eu escuto de tudo, escuto de tudo. Agora eu estou ouvindo mais sambô, tipo, o meu CD agora, adicionado recentemente, sambô. E gosto muito de assistir filmes, até indico, ou impossível, muito bom, muito bom. Eu vi Argo, né, ganhou Argo. Argo muito bom também, excelente. E é isso, eu gosto de ir na praia, estar com os amigos, com a minha família, principalmente. Fico bastante sozinha, gosto de ficar sozinha. Bia também comenta sobre seu relacionamento com a imprensa, dando entrevistas e coletivas. Não, é, ah, é diferente, é legal, é uma coisa, é que eu não estou acostumada, de imprensa e tal, assim, eu tenho, eu tinha mais vergonha, hoje em dia eu acho que eu lido bem, eu estou falando melhor, me solto mais, mas sempre dá aquela, será que eu falei errado, será que eu, assim, mas, ah, eu falo o que eu penso, assim, então, está, está tranquilo. Para encerrar, Bia fala sobre jogar duplas. É, a dupla é bem diferente da simples, em relação à tática, né, totalmente diferente. O que eu, o que eu, eu tento usar bastante o saque na parte tática, que é um dos meus pontos fortes, né, e treinar devolução, e na rede eu estou treinando bastante posicionamento, né, que muitas vezes eu, eu me perco, assim, mas eu estou aprendendo, ano passado eu fiz bons jogos de dupla, é, é muito confiança, né, que quando você está confiante na rede, parece que a bola vem na sua mão para você matar, então, isso, isso que é legal. Eu e Correios, Correios e eu, Correios e eu, eu e Correios 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 na minha vida Oportunidade Futuro Sonho Confiança Correios Tudo Todo mundo tem uma história com os Correios, uma história que se renova e se fortalece dia após dia, hoje, amanhã, sempre. Correios, soluções que aproximam. Correios Tá aí, Bia Dadmaia falando aqui no Bate-Bola, né, sobre a sua vida fora das quadras, enfim, 16 anos de idade, tem muita coisa ainda para rolar embaixo da ponte para a Bia Dadmaia, a gente torce bastante por ela. Quinta-feira que vem tem uma matéria especial com o Jorge Lacerda, presidente da CBT, falando sobre o WTA. Bom, Dia Mundial do Tênis, a gente recebeu um vídeo muito legal que a gente havia pedido para os internautas que fizessem ações para o Dia Mundial do Tênis, enviassem os vídeos para a gente. Você pode mandar o seu ainda, né, o Dia Mundial do Tênis aconteceu ontem e a gente aí, ao longo da semana, ao longo dos programas, vamos destacando os vídeos das pessoas que forem mandando. Bom, a gente recebeu um vídeo aqui do Caio Cortella, que é vice-presidente da Federação Paranaense de Tênis, ele enviou um vídeo em comemoração ao Dia Mundial do Tênis e as ações foram feitas pela Meta Escola de Tênis e também pelo Clube Ponta Lago, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. O vídeo foi feito pelo programa Companhia do Esporte, da TV Vila Velha, canal 16, feito ali pelo Benhur Chiconato. E a gente roda esse vídeo agora para vocês, que está muito legal. Vamos ver aí como foi a comemoração do Dia Mundial do Tênis, lá em Ponta Grossa. E a gente roda esse vídeo agora para vocês. Um esporte para todos, um grupo de professores do Clube Ponta Lagoa esteve nesta segunda-feira na Guarda Mirim de Ponta Grossa. Aliar a comemoração de uma data importante para o tênis, aproveitando a oportunidade para envolver aqueles que não têm acesso à modalidade, foi o grande objetivo dos profissionais, que caíram na festa com a criançada. O Dia Mundial do Tênis é uma ação que começou com a OSTA, que é a Associação Americana de Tênis, e que posteriormente a ITF, que é a Federação Internacional de Tênis, adotou. Então, dia 4 de março é o Dia Mundial do Tênis. Diversas ações estão sendo feitas no mundo todo. No Brasil, nós estamos trabalhando com o tênis em parques, em escolas públicas e desenvolvendo o Planned Stake, uma metodologia da Federação Internacional de Tênis para a iniciação de crianças e adultos também. Nada mais justo do que contemplar um pessoal que muitas vezes não tem oportunidade no esporte, né? É, o tênis, infelizmente, ainda é restrito a uma minoria com maior poder aquisitivo. Então, poder apresentar o tênis para essas crianças de escolas públicas, para nós é uma satisfação. O professor Josué, que trabalha com a gente, ele começou aqui a jogar tênis na Guarda Mirim. O pessoal lá do clube Ponta Lagoa, quando as bolinhas ficavam mais velhas, vinha e jogava as bolinhas para o lado de cá. E foi assim que ele começou. E hoje ele é o professor do clube, Então, a gente sabe o começo, o meio, o fim que pode ter essa iniciação esportiva para eles. E a gente sabe também que, ao mesmo tempo, são, às vezes, um ou outro garoto desse aqui que podem aproveitar a oportunidade e até mesmo o próprio José aproveitou. Exatamente. Isso é o início de trabalho, né? Possivelmente a gente vai dar continuidade, se a Guarda Mirim assim achar interessante. E, possivelmente, nós vamos estar juntos fazendo alguma ação no clube, um festival, com essas crianças e você vai estar acompanhando com a gente. E, possivelmente, nós vamos estar acompanhando com a gente. Legal, Bate Bola fica por aqui. Lembrando que, quinta-feira que vem, tem uma matéria muito legal com o Jorge Lacerda, presidente da Confederação Brasileira de Tênis, falando sobre o WTA de Floripa. Eu te espero lá. Um grande abraço. Bate Bola, oferecimento Correios, patrocinador oficial do Tênis do Brasil. ASICS, Sound Mind, Sound Body.